Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON No último vídeo nós pegamos a parte do CIRCUL CIRCULAR, nós pegamos um item chamado COG, que vai nos ajudar a abrir uma passagem de algumas copinhas com isso aqui. 777, estátua... E aquela estátua da Maria que eu vi lá no... Ah, né? Então, é... Está na fase anterior do CIRCUL. Você pergunta se o deserto é assim, né? Vamos continuar. A parte que eu já falei. Quando eu puder fazer as partes das... Das quests de uma vez, eu vou fazer no vídeo só as partes. Mas o que eu puder fazer durante, eu vou fazer também. Daqui... É aqui que eu tenho que ir. Não posso ir lá para cima, porque eu acho que tem regiões que tem. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vou ver se eu ficar falando. Para cá não dá para a gente ir ainda. Mas a gente não esquece. Precisa ter a habilidade. De se transformar em um sapinho quanto em uma... Han, né? Prog é Han, tá pessoal? Prog não é sapo. E... Também você tem... Tem... É. A capacidade de... A capacidade de... Amar em Coruja. Para voar. E é pronto. E aqui Ei, sabia? A peça que nós achamos mais cedo Provavelmente cabe aqui Você acha? Essa foi inserida Abriu Agora nós podemos passar Us nessa A gente vai trocando Pulando Rapidinho A A A A A A Fina A Tá Tem que andar tudo de volta hein Quebra do céu O O No 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 Tessa Pass Tessa 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 Kill A Ryan Roicar o limite Foi A povo E aí a gente ia conseguir isso agora, né? Eu vou pegar para a outra área, então ainda não. Vamos explorar o que tem aqui. Eu vou pegar o outro lado. E aí a gente vai pegar a outra área aqui agora. Então eu já vou pegar o outro lado. E aí a gente vai pegar o outro lado. E aí, eu vou pegar o outro lado. Don't draw any attention to you. Mais um quadro, beleza? Forest of Doom. Presta da condenação. Multthog aí, avisa de alguma coisa. Meu Deus, eu fiz o truque errado. Pelo assalho embora, eu fiz o truque sem perder. Nu, eu fiz o truque errado. Tá bom, eu fiz o truque errado. Basta teatro, eu fiz o truque errado. O de red, pão, 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 pão. O que eu peguei primeiro no meu controle é apertar pra baixo, porque ele tá difícil, cara. Tá perfeito. Pra baixo. Eu não tenho a porra do... Aí! E aí E aí E aí Oh, não alcança. Sacanagem. Vamos pro duplo, o máximo. Esquece disso. Ai meu deus. É um caminho completamente aleatório. De nada. Ah, abri raio até o Minihill. Eu vou pro duplo aqui, mas... ... Cristão e Isolda. Eu tenho 20. Ai, vou pra baixo. Ah, essa mão na froca. 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 Vai ser competida, mas não vou esperar. Ah. 10 minutos de vídeo ainda. Master! Ah! Masterizei o... Gives. Knife. Olha aí. 300 pontos de knife. Tem facinha, né? Vamos pro Axe. Técimo. 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 Apoio, baca. Apoio, baca. Apoio, baca. Ah! Embaixo! Embaixo! Soltar tudo! Então vamos! Vamos por aqui! Vamos! Dá pra ir mais! Caruso! É chato! Caruso! 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 Ah! Sempre querem me lembrar, eu pedi nesse setinho. O melhor você fazer isso aqui é porque você abre. Não faz bater, né? Um azar. Pegue em fogo! Mec. Não vou passar por fora! Eu resolvi, não! Eu resolvi, não! Aos! 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 Vai baixar! Vai baixar! Vai baixar! Vai baixar! Aos! 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 E aí 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 Vem cá! Dá pra usar a mulher, percebe? Aí! Ah! Tá bom! Tá bom! Não tem nada aqui! Não tem nada! Não deixou nada! Física! O espetinho da bruxa pra você! Hahaha! E aí 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 E aí